Galera, vocês aí, vocês mesmo que assistem essa série Minecraft Beta, cara, bom, para quem aí é novo aqui nessa série, eu vou explicar para vocês como vai acontecer, como que é detalhadamente essa série, ok? Bom, essa série tem o intuito de entreter vocês nessa quarentena, né, que estamos tendo aqui no Brasil, e para quem aí é de outro país também está tendo quarentena aí para vocês, então, opa, meu Deus, tá, então, aí, o que eu quero dizer para vocês? O intuito dessa série é entreter vocês enquanto está nessa quarentena, e também, galera, é bater, zerar o Minecraft e fazer todas as conquistas daqui da Microsoft e, no caso, da Xbox, ok? Bom, para você que não está entendendo, eu sou o Elton, conhecido também como Rei Tom, e também, se vocês quiserem me chamar de Niterói ou só de Tom, está tudo bem, eu não brigo, tá? E, bom, nessa série nós fazemos bastante coisas onde nosso objetivo é zerar o Minecraft matando o Ender Dragon, como eu já fiz isso em off e eu já matei ele duas vezes, vou matar pela terceira em vídeo mostrando para vocês, então, no caso, se eu já tiver matado, porque eu vou usar bastante esse começo aqui, praticamente agora em todos os EPs, ok? E, bom, aí, galera, e também nós estamos querendo fazer todas as conquistas, ok? Nossas conquistas estão aqui, ó, galera, meu Minecraft está em espanhol, tá? Mas não liguem que eu estou treinando, eu já tenho 86% de, 86 conquistas e 77%, ok? Então, já estou quase, praticamente, estou chegando no 100%, eu vou fazer de tudo para chegar no 100% com vocês, ok? E, bom, galera, esse daí é o intuito da série, bom, tem várias coisas aqui novas que eu já fiz, tá? Então, fiquem tranquilos e que nós vamos conseguir tudo, né? E eu vou gravar tudo para vocês em vídeo, ok? Então, fiquem com o vídeo. E, bom, galera, vocês lembram que no episódio 23, galera, antes de sair o 24, eu falei que ia destruir aquela montanha, então, não consegui terminar em live, ok? E, cara, quando eu entrei, né, galera, eu e o Starkinho destruíam aquela montanha, mas alguns aí me ajudaram, então, quero agradecer a todos vocês que me ajudaram a destruir aquela montanha, eu já vou lá para mostrar para vocês como ficou, ok, galera? E, bom, galera, aqui de mudança eu trouxe dois Striders, tá? Tem o nome deles, três no caso, né, um está ali atrás, que era criancinha, mas já cresceu, galera, e o nome da filhinha é Tinder, o cara, esse daqui é o Juremo Frente, esse daqui é a Jurema Costa, galera, e, cara, eu e o Starkinho tem um, e a Tinder vai ficar para vocês, tá? Eu vou fazer um sorteio da Tinder, nossa, que doma, né? E, bom, né, pegou, eu acho que 18, 19 discos, galera, ontem à noite, né? Tem que ver se não está de noite, né, porque se ficar de noite... Deixa eu ver aqui no relógio do Minecraft, cara. Ah, tá, nossa, que susto. Tá, no relógio do Minecraft, galera, ó, tá de dia boa. Ah, tá já amanhecendo, então, no caso, bora lá, então, papi. Bora lá, galera, que eu vou levar esse disco de música para juntar com todos e vou mostrar para vocês como que está a montanha para nós fazermos o nosso segundo contador de episódios, ok? Bom, galera, eu vou arrumar meu mundo também, vou fazer um vídeo com vocês arrumando meu mundo, tá? E, bom, galera, nossa, mano do céu, o brilho do meu Minecraft está alto, é o do meu celular, mas eu não sei. E, bom, galera, eu esqueci de mudar lá o contador de pé, vou colocar no 5, galera, para quando eu já fazer o outro, tá? Vai ficar já no 2 e é isso. Vai ficar no 2, ok, galera? Eu vou já mostrar para vocês como ficou a montanha. Vamos desativar o 4 e vamos ativar o 5, galera. E, bom, galera, o Eduardo veio aqui e me falou, Hey, Tom, eu vim entregar isso daqui para vocês. Galera, é... Mano, o Dumi veio trazer o coiso dele de Neto Irito, cara. Eu não sei por que ele me deu o negócio dele de Neto Irito, o set completo, mas não sei por que, ok? Tá, bom, é... Vamos aqui, então, colocar o disco para ouvir a música. Tá, tá muito tenebroso. Tá, galera, vocês estão prontos para ver a montanha? Sim, é, então tá, bora lá. Galera, ah, eu lembrando, eu fiz um negócio aqui, olha aí, olha, galera. A montanha, galera, meu Deus, cara. Gente, demorou dois dias para nós tirar ela inteira. Olha o baú que nós tínhamos deixado lá em cima, mano, da montanha. Galera, aqui estão todos os discos. Nossa, temos 13, cara. Não 13, não. Meu Deus. Que isso, cara? Um monte de gente manda foto no WhatsApp e pode ver que chega aqui para mim, mano. Ai, meu Deus, que mentira, meu Deus, nossa. Tá, bom, galera, aqui, ó, é um negócio que eu fiz para fazer as plantas crescerem mais rápido. Bom, tem várias coisas aqui que eu fiz, mas muitas coisas mesmo. Tá bem top mesmo. O que que eu quero fazer agora, galera? Eu tô juntando camas para nós ir lá no Nether e procurar mais nederito para colocar na espada ou espada, essas coisas, ok? Vai ficar bem legal? Vai, galera. Mas nesse EP, eu quero anunciar para vocês que vai ter um convidado de honra aqui, ok? Bom, eu não sei o que fazer nesse EP, cara, porque o EP passado, mano, nossa, foi muito, tipo, foi negócio lá da mansão. Isso daqui, galera, eu não sei realmente o que fazer nesse EP. Tá, deixa eu ver se eu tenho tesoura aqui, cara. Se tiver, eu já pego o farro de mel e já coiso lá, ok? Tem eficiência 2 aqui. Pá, pá, não. Então, eu acho que tá pra cá, galera. Se não tiver pra cá, eu vou ter que ir atrás de fazer o outro, mano. É, pelo jeito não tá aqui. E, bom, galera, é... Cara, não tá aqui realmente. E o que que eu quero fazer, galera? É, eu quero fazer uma coisa que todo mundo goste, tá? Então, me dê ideias aí do que que eu posso fazer aqui na série, ok? É, bom, todas as ideias é bem-vindo aqui, tá? Eu vou estar esperando vocês aí, é, falar. E, galera, bom, é... É isso. Olha, cara, tem blueberries. Quem plantou elas aqui, mano? Cara, quem plantou essas blueberries aqui, cara? No último episódio, não tinha. Ah, tá, galera. Ah, lembrando que eu ia falar pra vocês agora, só que eu acabei esquecendo. Hoje eu fui gravar pra vocês, galera, esse episódio, episódio 25, no caso. E, galera, o que aconteceu? Eu tava no Nether e caí no chão com muita força e eu morri. Só que, galera, não foi uma morte, assim, normal. Eu peguei, eu fui ver o que tinha acontecido. E sabe o que aconteceu, galera? É, então, normal, eu tinha caído no chão. Quando eu cheguei pra pegar meus itens, galera, tinha uma cruz do Lick. Meu Deus, cara, tinha uma cruz do Lick no Nether, cara, bem no bioma de Soul Sand Valley. Cara, mano, eu não acredito. E, meu Deus, mano, eu tô ficando com muito medo dessa seed agora, galera. Porque tá começando a acontecer coisas que não estavam acontecendo antes, ok? E, cara, mano, eu não acredito que tá acontecendo isso realmente, tá? Mano, só espero que fica tudo bem, cara, aqui na série, mano. Porque a única coisa que eu quero mesmo é que, tipo, não é botar medo em ninguém, cara. Mas eu quero que isso daí para, mano. Vou tentar aqui, galera, vou fazer de tudo pra... Vou tentar fazer uma série aqui de mistério, tá? É aqui pra vocês, tá? E, galera, se vocês quiserem me dar ideia aí, qualquer coisa, tá? Pode me dar. Ó, nesse baú aqui tem o quê? Meu Deus, cara. Tá aqui no baú não sei o quê e tem um mel ali flutuando, cara. Não sei por quê, mas beleza. Bom, galera, mas eu vou arrumar tudo aqui, ó, também. É, bom, eu mudei muita coisa aqui, ó. Coloquei, tirei bastante coisa e coloquei pedra. Só que a minha picareira de toque suave quebrou. Então, vou ter que buscar mais lá. E, cara, mano, aí... Eu tava aqui terminando, tá? E, galera, mano, nós matou Kuiper pra caramba, galera. Olha quanto disco 11. Eu acho que eu nem mostrei os discos 11 que eu peguei. Eu acho que eu peguei, se eu não me engano, eu peguei 3, cara. 1, 2 veio em seguida, galera. Aqui, ó, galera. Caiu 1 disco 11, cara. Aí veio isso, mano. Tipo, eu fiquei... Meu Deus, cara. 1, 2, 3. E, bom, galera. Meu Deus, cara. E o tema desse vídeo, galera, vocês podem ver aí pelas coisas. É, bom, pode ser meio estranho, mas o Lee que está no nosso mundo... É, bom, eu não sei se... Eu não sei dizer se é ou não. Se ele está ou não. Se é ou não. Se... Olha os caras. Meu Deus, conta a pedra aqui. Tá, beleza. Eu não sei, galera, se o Lee que está realmente no nosso mundo. Eu não sei. É... Ele pode estar. E... Cara, mano, eu tô com medo. Realmente. Cara, eu tô com muito, mas muito medo. Cara, deixa eu ver um negócio aqui de nederito, mano. Tá. Fica diferente do que a armadura de Dima. Tá, galera. Eu tô com muito medo, mas muito mesmo. Tipo, cara. Era pra isso realmente acontecer? Me digam aí. E, galera, quem aí quiser uma live, jogando aqui com vocês, eu posso até fazer, tá? Mas esse vídeo foi curto? Foi, cara. Mas, é... Não era pra ser, tá? Mas muito obrigada a todos vocês. Um grande abraço. Fiquei com Deus, tá? Ó, limpamos tudo a montanha, ok? Então, foi mais pra dizer isso, ok? Então, muito obrigada a todos vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais. Falou!